Vamos falar sobre isso, né? Comércio, indústria e agropecuária são os três setores, carros-chefes de uma grande mostra empresarial que acontece a cada dois anos lá no Alto Uruguai. É a Frinap, como a Simone já disse, começa hoje lá em Erechim e quem já está no Parque de Exposições é o Roger Grit, vai aparecer no telão aqui pra conversar com a gente. Olha aí, o parque já tá todo iluminado, tudo pronto, são dez dias de festa, né? E o que tu pode adiantar pra gente aí, Roger? Bom dia! Bom dia, Josmar, Simone, bom dia a todos. Olha, dá pra dizer que a Frinap é uma feira pra todos os públicos, pra todos os gostos. Aqui, quem é agricultor, produtor rural, vai ter acesso de vendas de máquinas agrícolas, leilão de animais e painéis com temas importantes, como empreendedorismo no campo, tecnologia e meio ambiente. Mas se você não é agricultor, não tem problema, tem outros espaços pra visitar, como o Pavilhão do Comércio e da Agricultura Familiar e também curtir as atrações culturais. A Frinap reúne 400 expositores, os portões abrem hoje às 2 horas da tarde, por isso, por enquanto, o movimento aqui no parque é tranquilo, um movimento que deve se intensificar no decorrer da manhã com os últimos ajustes dos expositores. A boa notícia é que a entrada aqui na Frinap é de graça todos os dias. A única programação que apaga são os shows nacionais, como o das sertanejas Maiara e Maraíza, amanhã à noite. É bastante coisa pra mostrar, por isso daqui a pouco eu volto pra mostrar um outro espaço pra você de casa. Josmar e Simone é com vocês. Fechado, Roger. Daqui a pouco tem mais, então, da Frinap lá de Erechim.